E é confronto de Série A na Copa Verde de 2023 Goiás e Cuiabá, Cuiabá e Goiás é o primeiro jogo da semifinal da Copa Verde Goiás vai até Cuiabá e enfrenta o seu primeiro teste nível Série A em 2023 E mais informações logo depois da vinheta Eu sou Goiás Esporte Clube Saudações Esmeraldinas Nesse domingo tem Goiás, Cuiabá e Goiás pela Copa Verde de 2023 Primeiro jogo da semifinal Goiás que vem de vitória, sou brasileiro, venceu brasileiro dentro de casa E você torcedor do Goiás, se inscreva no canal, ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives Deixe o seu like aqui neste vídeo porque assim você ajuda o canal do Série A Esmeraldina A chegar a mais e mais esmeraldinos Porque o canal do Série A Esmeraldina é feito de esmeraldino para esmeraldino O nosso foco aqui é o Goiás Lembrando você que durante a transmissão do jogo Cuiabá e Goiás vai ter live do jogo lá no Portão 62 Lá no Setor Marista, vamos estar lá em loco Diretamente da casa do Goiás Aqui em Goiânia No seu pub de esportes, Portão 62 Goiás que não sofreu gols na Copa Verde Fez três jogos Marcou quatro gols e não tomou nenhum Goiás que tem pela frente o Cuiabá Time de Série A assim como o Goiás É o primeiro teste nível Série A do Goiás Nesse ano de 2023, Série A que começa no próximo mês Já começa agora em abril Então, para mais informações de Cuiabá e Goiás Eu preparei aqui o material com o Provável Goiás Informações do próprio Cuiabá Vamos falar muito aí sobre Cuiabá e Goiás Cuiabá e Goiás que acontece na Arena Pantanal Domingo, dia 26 de março Às 19h E no apito vamos ter aí Ivan da Silva Guimarães Júnior, lá da Federação do Amazonas Também do Amazonas temos o assistente número 1 Aniquez Gomes de Sá E o assistente Westway, Regisson Pereira dos Santos É um árbitro jovem Pouca rodagem Apitou aí o primeiro jogo Entre Vila Nova e Cuiabá Na Copa Verde Árbitro de pouca experiência Mas que está dentro das federações Que compõem a Copa Verde Vamos aí torcer para que o árbitro Ivan da Silva Faça aí um bom jogo E não prejudique nem Cuiabá E nem Goiás O estádio é a Arena Pantanal Estádio de Copa do Mundo Estádio bastante bonito Lá na capital Mato Grossense Procurei informações sobre ingressos Para esse jogo se organizou 3 setores apenas Leste inferior Com valor de 20 inteiro e 10 a meia Oeste inferior Com valor de 30 inteiro e 15 a meia Já os camarotes com 400 reais inteira e 340 reais a meia A transmissão fica por conta do canal oficial do Cuiabá No Youtube A Copa Verde não tem transmissão Os times estão fazendo a transmissão dos jogos por conta própria E então a transmissão no Youtube Jogo às 19 horas E tem live do jogo aqui no canal Estonês Meraldina A partir das 18 e 30 horas Com o pré-jogo Transmissão E o pós-jogo aqui diretamente Com as reações dos nossos comentaristas Cuiabá e Goiás que tem ao todo 10 partidas Com 6 vitórias do Goiás 3 vitórias do Cuiabá E 1 empate São 14 gols marcados pelo Goiás E 9 gols marcados pelo Cuiabá Com o mando de campo do Cuiabá São 4 partidas 2 vitórias do Goiás E 1 vitória do Cuiabá Sendo 1 empate Lá são 5 gols marcados pelo Goiás E 4 gols marcados pelo Cuiabá Então Goiás aí leva vantagem No histórico do confronto O último jogo foi no Campeonato Brasileiro da Série A Que Goiás venceu aí por 2 a 1 Goiás que venceu no ano passado Os dois jogos pela Série A Tanto na Serrinha como também Lá em Cuiabá Aqui na Serrinha foi 1 a 0 E em Cuiabá foi 2 a 1 Aqui os jogos da semifinal Pela chave do lado do norte Norte do país Temos aí Pai Sandu e Remo E no centro-oeste Temos Cuiabá e Goiás Isso tudo não é valorizado Pela própria CPF Nem pelas marcas A Copa Verde não tem Zero patrocínio Zero patrocínio Não tem transmissão Não tem nada E temos aí Jogos aí nas falas finais Bastante interessantes Clássicos Times Times que disputam Série A E zero visibilidade Para um torneio Como a Copa Verde Então aqui alguns dados Da campanha do Cuiabá Aqui nessa Copa Verde Foram 3 jogos 2 vitórias 1 empate E uma derrota O Cuiabá que passou Por Ceilândia E Vila Nova Venceu o Ceilândia Por 3 a 0 Na primeira fase Venceu o Vila Nova Aqui em Goiânia E depois empatou Com o Vila Nova Em 1 a 1 Até a semifinal Do campeonato Mato Grossense O Cuiabá era 100% Na primeira fase Isso acompanha Espetacular No campeonato Mato Grossense Teve 9 jogos E 9 vitórias E no último final de semana Acabou empatando Em 0 a 0 Contra a Luverdense O Cuiabá que foi eliminado Na primeira fase Da Copa do Brasil Contra o São Raimundo De Roraima Perdeu por 4 a 3 Tem aí pela frente A Serie A E está disputando A semifinal Da Copa Verde O Cuiabá que jogou Com o time 100% Titular Toda a Copa Verde Aqui a campanha Do Goiás Que também é parecida Com a campanha Dentro da campanha Do E aqui a campanha Do Goiás Que é parecida Com a campanha Do Cuiabá Goiás que tem 3 jogos 2 vitórias E 1 empate Ainda não perdeu Tem 4 gols marcados E nenhum gol sofrido Do Goiás Que está na final Do Campeonato Goiano Foi o melhor time Em todas as fases Do Campeonato Goiano De 2023 Foi eliminado Pelo Águia de Marabá Nos pênaltis Pela Copa do Brasil E está aí Na semifinal Do Copa Verde Tem a Sul-Americana E a Série A E Goiás Como prometido O Goiás Vem aí com força máxima Para a semifinal Vai ser a primeira vez Que o Goiás Vai escalar No seu time principal Na competição Coisa que o Goiás Não havia feito O Goiás vinha disputando Com um time alternativo Então agora Nesse jogo O Goiás vai com força máxima O melhor que tem à disposição Com o goleiro Tadeu Bruno Melo e Halter Fazendo a dupla de zaga São de lateral esquerda E a Podinho lateral direita O meio de campo Formado por Felipe Ferreira Zé Ricardo e Palácios E no ataque Temos aí Outro de ataque titular Vinícius, Diego Gonçalves Enícolas Os próximos jogos do Goiás Logo na quarta-feira Já tem o jogo da volta Há também às 19h Horário ruim O Goiás podia ajudar a gente E tentar mudar Esse horário Temos depois Logo em seguida O primeiro jogo Da final do Campeonato Goiano Lá no Transiore Contra o Atlético E entre os jogos Das finais do Campeonato Goiano Temos aí O primeiro jogo Do Goiás Na Copa Sul-Americana Que a gente vai descobrir O adversário Já na segunda-feira No dia 27 Vamos ter aí O sorteio Da Copa Sul-Americana E no domingo da Páscoa Temos aí O segundo jogo Da final Do Campeonato Goiano Lá na Serrinha Dia 9 do 4 Às 16h Agora falando um pouco De opinião Sobre o jogo No Campeonato Goiano Goiás soma aí 10 vitórias consecutivas Na Copa Verde São duas vitórias Um empate E não sofreu gols ainda O Goiás que jogou Toda a Copa Verde Com um time alternativo Com algumas peças Do time titular Algumas peças aí Que são reservas No Goiás E isso Vem sendo contestado Porque o Goiás Nos últimos jogos Nos jogos contra o Brasiliense Não mostrou Bom futebol Apesar Da classificação E tem pela frente O Cuiabá Que é time de Série A Como eu já havia dito O primeiro teste Do Goiás No ano Com o nível de enfrentamento De Série A Então o Goiás Sendo testado O Goiás que vem sendo contestado Mesmo com uma campanha positiva O Goiás 18 jogos sem perder A sequência de vitória O que acabou manchando Tudo isso Foi as performances Na Copa do Brasil Já no primeiro jogo Contra o Asa O Goiás já foi contestado Pela dificuldade E o nível de enfrentamento Que não era tão grande O Goiás passou dificuldades Para se classificar Na primeira fase Da Copa do Brasil E a eliminação Da Copa do Brasil Logo em seguida Contra o Águia de Marabá Time que Se quer tem divisão Nacional Então Isso manchou um pouco A campanha do Goiás Até aqui E isso vem gerando Murmurinho Reclamações Por parte da torcida Por parte de nós Torcedores Temos pegado no pé Bastante Do elenco Temos Cobrado Bastante mudança Em melhoria E evolução Por parte Do técnico Guto Ferreira O Cuiabá De frente do Goiás Vem entrado Com o seu time Principal Mas também O Cuiabá Só tem a Copa Verde E o Brasileirão Para disputar A partir de agora Porque foi eliminado Lá na primeira fase Perdeu por 4x3 Para o São Raimundo De Roraima Então o Cuiabá Só tem Copa Verde E o Brasileirão Durante o ano O Goiás Tem aí A Copa Verde E o Brasileirão E também A Sul-Americana Então o calendário Do Goiás É um pouco mais extenso Já o do Cuiabá Não é Então o Cuiabá Entrou com força máxima Em todos os seus jogos Então o que se espera Desse jogo É um jogo Que possa validar Ou contestar Ainda mais O time do Goiás Porque vamos ter aí Um teste contra o time de Serie A É um nível de enfrentamento Totalmente diferente Porque até agora Goiás Vem tendo nível De enfrentamento baixo E tem tendo um pouco Aquela questão Goiás tem o resultado Mas alguns jogos Tem oscilado bastante Não tem mostrado Bom futebol Apesar de alguns jogos Sim, o Goiás Tem tido bons jogos Como foi Contra o Goiânia Os dois jogos Contra o Anápolis Eu posso fazer uma síntese Dizendo que os dois jogos Foram de bom Desempenho do Goiás Porque o Anápolis Apesar de ser o Anápolis E ser o Campeonato Goiânia É um time bastante qualificado Ofereceu para o Goiás Um tipo de jogo Bastante interessante E um nível de enfrentamento Bastante interessante Que o Goiás Teve que sair Da situação de conforto E ir atrás do resultado Goiás que não toma gol Há seis jogos O Goiás O último gol que ele sofreu Foi contra o Asa De Arapiraca Então temos aí Um encontro De dois times de Série A Dois times eliminados Da Copa do Brasil E com cenários diferentes O Goiás Que vem pressionado Tanto por sua história Tanto por sua torcida Tanto pela sua camisa O torcedor Goiás Cobra muito E espera muito Do Goiás 2023 E a eliminação Contra o Águia Acabou desanimando Boa parte Da torcida E acendendo aí O sinal Amarelo Talvez Uma vitória Uma atuação Convencente Contra o Cuiabá Possa mudar A percepção Da torcida Goiás que tem aí Uma sequência De jogos Bastante difícil Jogos que podem Referir Como será O relacionamento Entre torcida E time Nos próximos meses Lembrando que No próximo mês Comecem duas competições Muito importantes Para o Goiás A Sul-Americana E a Série A Série A que tem a expectativa De ser mais difícil Dos últimos tempos Tanto o Goiás Como o Cuiabá Estarão presentes Nessa disputa Da Série A Então Goiás que vai até Cuiabá Goiás que tem Bom retrospecto Até jogando fora de casa Contra o Cuiabá Vai com seu time principal O que nos resta agora É torcer pelo Goiás E que ele traga E faça um bom futebol Traga um bom resultado Para a Goiânia Para definição Já na próxima Quarta-feira No dia 29 de março Deixe aqui nos comentários A sua expectativa Para o jogo Cuiabá e Goiás O que você espera do Goiás Uma vitória no domingo Te mostra O Goiás está pronto Para uma Série A Deixe aqui nos comentários Agradeço você Por assistir esse vídeo Te peço Para que deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para os próximos vídeos E próximas lives Temos aí a live do jogo Durante o jogo Cuiabá e Goiás Nesse domingo A partir das 18h30 Então Vem com a gente Acompanhe o jogo Vai ter bastante resenha Comentários De opinião Sobre Cuiabá E Goiás Aqui quem falou com você Foi Guilherme Sampaio Sampa Mito Até o próximo vídeo Ou a próxima live Fui Eu sou Goiás Esporte Clube Eu sou Goiás Eu sou Goiás Eu sou Goiás